Pega ela, Nica! Que isso, Nica? Já quer me pegar, Nica? Que isso, Guilherme? Não faz isso com a mamãe não, Nica! Faz isso com a mamãe não, Nica! Vai te pegar lá! Quer pegar a mamãe, Nica? Que isso? Nica tá bonita, né? Hã? Tempo, Nica! Já deu bom dia, deu? Não deu bom dia! Dá bom dia, né, Nica? Ê, Nica! Fala com ela, não tá com medo dela? Ô, Nica, fala comigo, tá? Bom dia, Nica! Ô, Nica, fala, Nica, oi! Ai, a Nica doida vai pegar a mamãe, Laura! Mamãe tá aqui, Nica! Mamãe tá aqui, Nica! Ô, bebê! Oi, Nica! Quer me pegar, Nica? Não pode, Nica! Chega perto dela, Laura! Eu não, você tá doida? Vai me pegar? Vai me pegar, não, Nica? Ah, quando ela fica assim, o cara quer pegar! Vai, né? Não, Nica, não pode! Criador de pedra branca, Nica! Olha lá, não vai te pegar, não, Laura! Chega perto dela! Não vai! Não vai! Vai lá, Nica! Ô, Nica! Que bom, não, Nica! Ô, Nica! Bom dia, Nica! Fala com ela! Tá bom, não, tá? Bom dia, Nica! Nica! Oi! Bom dia! Bom dia! Oi! Oi, Nica! Quanto tempo, hein, Nica? Quanto tempo, Nica? Cadê a mamãe, Nica? Oi! Cadê a mamãe? Cadê o papai? Papai? Papai, não sei! Papai, não sei, papai, não! Tudo bem, cara? Você quer vir comigo? Você quer vir... Carinho, carinho, Gegê, o carinho, carinho, carinho... Olha só! Eu que tirei você do ovo! Me respeita, por favor! O que foi? Eu, hein? Carinho! Olha! Gegê, eu, é bom camarada! E ninguém pode ir... Olha só! Não devemos maltratar os animais! Jamais! Parabéns pra você! Criador Pé da Branca, Gegê, eu, fala! Criador Pé da... Criador Pé da Branca, fala! Gegê, eu! Cadê o John? É, eu! Criador Pé da Branca! Oi! Oi, nada! Vem cá! Bom dia! Bom dia! É! Tchau! Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Está tudo bem com você? Dá um beijo. Fala, Nica. Pode falar. Pode falar à vontade. Parabéns para você, Nica. Cadê papai? Cadê papai, Nica? Cadê papai, Nica? Criador Pé da Branca. Fala, Nica. Dá um beijo. Que beijão gostoso, Nica. Criador Pé da Branca. É, é. Criador Pé da Branca. Parabéns para você. Criador Pé da Branca, Nica. Fala. Fala. Criador Pé da Branca. Fala. Quem é, Nica? Nica. Cadê papai? Cadê papai, Nica? Ah, tirei o pano gatucho. Ui, filha. Só você para agradar meu dia. É, é. Dá um beijo. Criador Pé da Branca. Olha. Criador Pé da Branca, Nica. Fala. Criador Pé da Branca. Criador Pé da Branca. Criador Pé da Branca.